Esse é o DJ Douglinha que vai te tacar piroca Taca a bunda, taca a bunda, taca a bunda no grau Ela toma na checa, ela grita, ela toma na sorte, ela adora Esse é o DJ Douglinha que vai te tacar piroca Taca a bunda, taca a bunda, taca a bunda no grau Ela toma na checa, ela grita, ela toma na sorte, ela adora Taca a bunda, taca a bunda, taca a bunda no grau Taca a bunda, taca a bunda, taca a bunda, taca a bunda no grau